I'm too sexy for your shit, I don't take blessing from nobitch or nobitch Fala aí, menosa da beleza, aqui é o Kima Bom pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês mais notícias sobre o Pugbi Mobile Então já peço pra você deixar aquele likezinho maroto E se você caiu de paraquedas pela primeira vez, dê aquela moral, se inscreva no canal Tá faltando bem pouquinho pra gente bater a meta de 6k Então traga seu amigo pro canal, venha ser inscrito o mito e vamos pro vídeo que tá bem legal Então vamos lá Bom pessoal, como vocês já estão vendo aí, tá rolando uma pequena teaser trailer do Pugbi Mobile O objetivo do vídeo de hoje não é estar falando disso Mas sim de uma possível teoria e uma possível chegada da Open Beta Sim pessoal, não tenho certeza se essa informação é verdadeira Ou não, mas me chamou muita atenção porque tem muita gente fazendo bafafá Muita gente comentando sobre essa possível Open Beta Então eu resolvi, né, acabou me motivando a trazer esse vídeo pra vocês, beleza? A teoria é o seguinte pessoal A possível Open Beta está programada para dia 12 de janeiro Não sei se essa informação é verdadeira ou não Qualquer coisa eu vou estar informando a vocês no decorrer dos dias, beleza? Pode ser que eu venha fazer um vídeo, um comunicado, alguma coisa do tipo E eu posso estar avisando a vocês, beleza? Mas de qualquer forma eu quero sim estar informando isso a vocês Porque de repente se a informação for verdadeira e acabar acontecendo a Open Beta Eu vou poder, né, tá aí consagrando aí como vocês, né Que a informação era sim verdadeira Mas lembrando mais uma vez que isso é boato, boato Então, mas eu só que me motivou a trazer Por que que me motivou? Porque eu loguei hoje no site dos caras E uma coisa me chamou muita atenção Aquele monte de evento que está rolando Lá na página oficial deles Sim, tem um evento que é o seguinte Quanto mais pessoas você recrutar Quanto mais pessoas fazer o pré-registro Né, essa barra vai enchendo até o máximo E vou falar uma coisa pra vocês Tá muito próximo do máximo Tá faltando bem, bem pouquinho mesmo, pessoal Pra essa barra completar Ou seja, pode ser que a nossa Open Beta esteja próxima Realmente do lançamento Vou estar mostrando no imprint aí Bom, mudando um pouquinho de assunto, pessoal Finalmente eu criei aí, essa semana Um grupo no Facebook Um grupo do próprio canal aí Pra quem quiser estar participando Podendo estar divulgando o seu trabalho Divulgando o seu canal no YouTube Se você quiser estar postando print de gameplay que você fez Fiquem à vontade, pessoal O grupo é de vocês Lembrando que vocês têm que ler as regras Antes de estar participando O link eu vou deixar na descrição Pra quem quiser aí participar E vamos crescer esse grupo aí Pra gente fazer um grupo bem popular E ativo e de sucesso Galera, eu tô finalizando o vídeo Deixa aquele likezinho Se inscreva no canal Ative o sininho E fique com o último vídeo Valeu e tchau Tchau